E aí galera, beleza? Aqui em Falofers, somos aqui com mais um vídeo do canal, e hoje eu estou aqui com o giganto Raptor, no Vlogs de nosso Sars Simulator, pra jogar um pouco o Sars, ok? E aí, acabou de ficar de noite, que droga mano, mas beleza véi, bora sobreviver aí, bora lutar pela nossa sobrevivência, vamos ver o que a gente consegue encontrar, o giganto Raptor Elianensis, foi um dinossauro que viveu no final do período Cretáceo, cujos fósseis foram descobertos na Mongólia interior e na China, o seu peso chegava a 1,4 toneladas e enormes proporções, cerca de 9 metros de comprimento e 3,5 metros de comprimento, Se você quiser mais informações sobre o giganto Raptor, vai estar aí na descrição, dá uma olhada lá, e também se você quiser jogar Dinossauro Simulator comigo, entra lá no site do Vlogs, Dinossauro Simulator, que vai estar aí na descrição, bora se divertir, Alcatéia, bora ver o que a gente consegue encontrar, eu preciso de comida, vou apertar U aqui, pra vocês possam ver aqui a barra de status, as coisinhas, Boa, acabei de chegar no adulto, eu já tinha dado uma roupadinha com ele, mas beleza, eu vou comer aqui um pouquinho de planta, eu sou um onívoro, tá Alcatéia, pra quem não sabe aí, o giganto Raptor é um onívoro, e também ele é bem rápido, mano, ele é muito rápido, velho, eu também achei ele muito bonitinho, mano, então bora comer aqui, a gente vai ter que se alimentar de duas plantas, Porque a gente já tava com fome, e ainda a gente vai ter que comer mais e mais, velho, bora tentar recuperar aqui tudo, e tentar sobreviver o máximo possível, terminando de comer aqui, boa, beleza, terminamos de comer, deu bastante comida até, a gente pode subir aqui nessa montanha, e dar uma olhada no cenário como é que tá, Lá no meio não tem ninguém, parece que não tem nenhuma ameaça, só um espino, acho que é um espino ali, não, não é um espino não, só um dino ali, e outros dinossauros aqui por perto, Então eu vou ficar bem tranquilo, eu quero fazer um ninho mais, mais pra frente, eu vou esperar um pouquinho mais, esse dino aqui tá se alimentando, eu vou deixar ele bem de boa, tá, eu sou um dinossauro bem tranquilo, Eu não vou ficar atacando sem motivo, né, sendo que até minha vida e a minha sede está muito alta pra mim ficar atacando, então não vejo necessidade, eu vou sair daqui, sai, sai, meu Deus, mano, eu vou sair daqui, velho, Que eu não quero ser atacado por esses dinossauros gigantes, porque sempre que eu tô andando com algum onívoro, eu sou muito, muito atacado, então não vale a pena, velho. Eu achei esse lugarzinho aqui bem bonito, bem legal, e já tá ficando de dia, vai facilitar bastante a nossa sobrevivência, então eu posso ficar bem tranquilo, Eu vou tentar achar um lugar aqui com uma beirinha pra mim descer e tomar um gole de água, porque eu tô precisando de água, a minha sede está em 70, isso não é muito bom, Mas o bom é que esse dinossauro aqui nos dá mais de 1.200 pontos de vida, e isso me ajuda bastante na nossa sobrevivência, ele é muito grande, Alcatea. Olha que lindo, mano, meu Deus, velho, eu tô fascinado por esse dinossauro aqui, mano, olha que bonitinho, ele é bachazinha, velho. Bora, é, dá uma, tomou um pouco de água, aqui tem um baixinho aqui, meu Deus, deixa eu tentar só, só dar um tapinha nele pra ver se ele mata, se mata. Nossa, caraca, mano, só um tapa nele, já arrancou quase toda a vida, bora, bora comer esse inseto aqui, mano, não vale a pena, não vale a pena deixar ele aqui parado, aí, pronto, já vira almoço já, vamos levar com a gente, mano. Cadê, não dá pra levar? Ah, que droga, parece que ele solta, mano. Come, pega, 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 aí, boa, beleza, ok, vamos dar uma avançada um pouco mais pra cá, olha que legal, Alcatea, ele avançando, mano, muito, muito bonito, velho. Gostei, mano, esse daqui é um dos dinossauros que eu mais gosto, porque é bem parecido com o meu dinossauro favorito. Se vocês sabem aí qual é o meu dinossauro favorito, escreve aí nos comentários, vamos ver se vocês são feras mesmo. Beleza, já se alimentamos ali daquele pequeno piteiro, eu acho que era um piteiro, mano, ele era bem pequenininho e bem interessante, gostei dele. O bom que a gente já tem um ninho aqui formado, a gente já pode colocar um ovo aqui, eu vou colocar. Opa, calma, Ninho, calma, tá muito cessado, aí, boa, coloquei um ovo aqui, vou botar, só dá pra botar um ovo, ah, velho. Ah, não, botei mais um, beleza, eu quero botar três ovos, três ferrinhas. Vamos botar três ovos aqui, boa, beleza, eu vou deixar eles aí eclodindo, eu vou dar uma andada aqui por volta, pra ver se não tem nenhuma ameaça, porque a função primária, depois de botar os ovos, é protegê-los, deixar eles em um lugar aquecido, protegê-los e deixar comida por perto. Mas por ser onívoro o dinossauro, vai ficar bem de boa pros bebês se alimentarem, e também tem água aqui. Eu não vou tomar essa água, vou deixar justamente pra eles, caso que eles queiram tomar alguma coisa, tomar uma dolinha, e comer alguma coisa, eu vou dar um jeito logo, logo, vamos lutando aí, pra que a gente possa encontrar mais algum alimento, né, e comer, e dar pra eles também, mano. Vou sair daqui da água, boa, vamos lutar aí pela sobrevivência deles. Vamos dar uma volta aqui por perto, Alcateia, eu vou deixar eles lá, eu não vou pra lá não, eu vou deixar eles lá no buraquinho, e vou ficar bem de boa, pelo cenário aqui, beleza, boa, os ovinhos estão ali certinhos, vamos dar uma andada pra cá mesmo, aqui tem comida, ok, não é tão ruim, tem comida, tem três plantas aqui, dá pra trazer eles pra cá, pra comer e voltar tranquilamente, vamos comer aqui um pouquinho? Beleza, vamos comer aqui um pouquinho, ok, vamos dar um pouquinho mais atrás, boa. Beleza, já deu pra comer, mas eu ainda tô com fome, eu vou comer os negócios menores, e deixar as coisinhas maiores para eles comerem, porque, pelo menos eu tô achando, né, que nesse mundo dinossauro vai ser bem complicado para os bebezinhos sobreviventes. Ok, eu vou dar uma volta aqui por cima pra ver se eu consigo achar mais alguma coisa, eu preciso de mais alimento pra eles, eu tô bem preocupado, eu queria caçar um filhote e botar ali por perto, né, pra quando eles nascerem ficarem bem tranquilões, mas, mesmo assim, velho, eu tô com bastante medo de acontecer isso, mano, é, eu vou tentar tomar um golinho de água aqui, eu vou tomar, na real eu não vou tentar não, eu vou tomar e vou voltar lá pra caverna pra ver como é que eles estão, mano, vai que eles já cresceram, não sei quanto tempo demora, não sei se é um dia ou dois, porque eu ainda sou um papai novato, não dá, né, mano, eu ainda sou muito novato, mas acho que eles estão bem de boa aqui, estão bem tranquilos, eles são meus ovinhos bem de boinhas, então vamos, vamos dar uma volta pelo cenário e daqui a pouco eu volto aqui pra ver como que tá a evolução dos meus filhinhos. Olha, mano, olha o predador ali, velho, o bom que ele não sabe que, né, que os meus ovos estão ali na caverna, então eu tô bem tranquilo, mas eu tenho que ficar bastante de olho nesse dia, mano, é um dos dinossauros mais perigosos, eu acho que não é bem um dinossauro, parece mais uma skin, né, porque pelo menos pelo que eu vejo, mano, megavory, eu não sei se, meu Deus, mano, parece um dinossauro mesmo, mas é bem estranho esse dinossauro, vocês conhecerem esse dinossauro? Me falem aí, mano, mas enfim, velho, eu vou tomar um golinho de água aqui, que eu já tô com sede de novo, na real eu vou comer a plantinha, né, que recupera água e fome ao mesmo tempo, então eu posso ficar bem tranquilo. Ah, meu filhinho, oi filhinho, tudo bom? Vou levar você pros seus irmãozinhos, velho, você se perdeu porque... Eu matei? Eu matei? Não, eu não matei, que susto, mano, achei que eu tivesse matado, velho, eu vou levar ele lá pros irmãozinhos dele. Como que você se perdeu, moleque? Fia da mãe, mano, fica aí perdido pelo cenário. Papai, fica perdido aí pelo cenário, velho, eu vou levar ele lá pros maninhos dele, mano, fia da mãe, velho. Vem aqui, seu cabeçudo, não quer ficar perto dos seus irmãozinhos, velho? Caraca, como é que esse bicho foi parar aí, mano? Bom que a gente já sabe que já nasceu um, mano. Bora chegar aqui, boa. Então se nasceu um, já deve ter nascido o resto, né? Deixa eu ver aqui. Ah, nasceu, boa. Ué, tem quatro? Aqui não é eu, filho, não. É fia da mãe, é ladrãozinho, fia da mãe. Eu matei, eu mordei ele, eu mordei ele, desculpa, desculpa, filho. Foi sem querer, mano, desculpa, velho, não é tensão. É o bom que eu deixei ele já com os maninhos dele. Qual que é o nome deles, mano? Vai ser? Calma, deixa eu botar em primeira pessoa, boa. É o Jovis Cleudo, é o Matias, e esse aqui? Cadê ele, mano? Cadê o outro? Ah, não, tá aqui. E o José? Oi, José. Não, não, esse aqui não é o José, esse aqui é o José. Oi, José. Vem aqui, mano. Você tá mijando por quê, velho? Parque sem negócio, mano. Ficar mijando aí no mapa, vocês tomaram tudo a água, velho. Papai tá com... Meu Deus, moleque, você tá com fome, tá desidratado, moleque? Deixa eu tentar ver se eu acho alguma comida aqui. Vem aqui, filhinho. Vamos, vamos achar comida, velho. Eu preciso achar comida pra alimentar. Meu filhote, mano, caraca. Agora vai ser bem complicado achar. Olha, filhinho, eu tô vendo uma plantinha. Vamos ver se não tem nenhum predador aqui por perto. Parece que não tem nada. Ok, tem um Triceratops ali, mas ele não vai atacar. Calma, calma. Sai de perto, sai de perto. Sai. Sai. Aí, eu bati no moleque de novo. Desculpa, filho. É violência gratuita, mano. Desculpa, velho. Moleque. Sai, seu pé da mãe. Sai, seu Triceratopo. Sai de perto, meu filho. Não, eu não vou aceitar isso, não. Ataca ele. Ataca ele, irmãozão. Ele não vai servir. Não, 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 não. Não vai aceitar isso, não, mano. Não vai servir de alimento. Não vai comer meu filho, não. Seu pé da mãe. Ataca esse Triceratops. Eu tô morrendo. Ataca ele, família. A família é muito unida, mano. Até pra atacar, velho. Olha isso, mano. Mas eu vou sair daqui, mano. Senão eu vou acabar morrendo. Já tô sangrando. Vem, filhão. Vambora daqui, velho. O Triceratopo tá me atacando, mano. Na real, eu é que comecei, velho. Tá certo, filha da mãe. Então, o vídeo foi esse, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, deixa o like. Se inscreve no canal pra virar um fera. Vem abrir o nosso cartel, mano. É isso aí, velho. Vem fazer parte dessa família. Mano, entra lá no meu grupo do Discord, velho. Vem conversar comigo. Quer jogar Dinossauro Simulator? Entra aí lá no primeiro link... Não, primeiro não, mano. Acho que no terceiro link da descrição vai estar lá. Jogue agora. Você vai poder entrar no Dinossauro Simulator pra jogar comigo, mano. Então, vem aqui, velho. Vem fazer parte dessa família. E é isso aí, mano. Valeu. Falou. Abraço. Fui.